A Coreia do Sul abriu uma investigação para apurar a morte de 154 pessoas durante uma festa pelo Dia das Bruxas, em Seul. O tumulto, que terminou em dezenas de mortes, é visto como um teste de segurança e controle de multidões para o governo conservador, que já sofre queda no apoio da população. Todas as vítimas foram identificadas, com exceção de uma. Autoridades locais informaram que, durante o evento, mais de 130 mil pessoas utilizaram a estação de metrô da região, em comparação com quase 97 mil no mesmo evento em 2019, e a situação saiu do controle. O chefe do Departamento de Gestão da Ordem Pública da Agência Nacional de Polícia afirmou que não esperava que a festa chegasse a essa proporção. Tudo aconteceu quando a multidão ficou espremida num beco de 3 metros de largura. Muitas pessoas começaram a cair e foram pisoteadas. As propagandas e os demais festejos com o mesmo tema foram cancelados.